O PCP tomou a iniciativa de convocar esta audição perante a escalada de preços dos combustíveis que prejudicam a vida do povo, a sobrevivência de muitas micro, pequenas e médias empresas, com efeitos desastrosos também nos preços dos bens de consumo. É preciso dizer que este aumento de preço tem um caráter especulativo e só vai beneficiar os lucros milionários das petrolíferas se não houver a coragem política para enfrentar os grandes interesses. As medidas apresentadas pelo Governo são insuficientes. Quer porque, do ponto de vista fiscal, ficam aquém daquilo que era necessário, quer também porque, sem regular os preços, nada garante que qualquer alívio fiscal não seja total ou parcialmente absorvido pelas petrolíferas, limitando os efeitos reais que têm no preço que é pago pelos consumidores. O problema dos preços tem que ser abordado em três componentes. A cotação internacional, as margens e a fiscalidade. Começando pelas cotações internacionais, porque é aí que está a origem deste brutal aumento. É preciso questionar este modelo, baseado nos índices PLATS da Praça do Roterdão, um índice construído por uma consultora privada, a partir de informações dadas pelas próprias petrolíferas, sem qualquer escrutínio e que determina o tal preço de referência. É por causa desse sistema de cotações especulativo que temos este absurdo. O petróleo aumenta num dia e, logo a seguir, aumentam os preços dos combustíveis, quando esses combustíveis foram já refinados há meses com o preço de petróleo muito abaixo do preço atual. Depois temos também as margens. A comunicação da Entidade Nacional do Sector Energético do passado mês de julho é clara. Em 2020 e 2021, as margens das petrolíferas foram, em média, superiores às de 2019, atingindo o máximo do período analisado por aquele estudo da ENCE. Diz ainda a ENCE que é a margem bruta que explica o aumento que então se verificava em julho e que, entretanto, se agravou até agora. Basta pensarmos. Como é que é possível que, quando o barril do petróleo atingiu o seu valor máximo histórico, que foi em julho de 2008, acima de 140 dólares, o gás óleo era vendido a 1,41€. E agora, que o petróleo chegou a 130 dólares e não 140, no dia 7 de março, o gás óleo está a ser vendido a quase 2€ o litro. Há aqui quem esteja a ganhar, e muito, à custa desta especulação. Neste momento, a Galpo está com margens de refinação na ordem dos 9,8 dólares por barril de petróleo refinado, quando o normal nos períodos homólogos do ano anterior era de 2 ou 3 dólares, chegando em alguns períodos a 7 dólares. Uma margem de refinação de 9,8 dólares por barril em março face a margens de 3,6 dólares no mês de fevereiro significa, tendo em conta que em si nos são refinados cerca de 300 mil barris por dia, dá cerca de 1,8 milhões de euros por dia de ganho suplementar, a que se junta depois a margem comercial grossista, os ganhos da própria exploração de petróleo da Galpo e, portanto, quem paga este negócio é sempre o povo português. O Governo tem instrumentos aprovados nesta Assembleia da República para intervir sobre as margens, mas até agora nada fez nesse sentido. E só não tem instrumentos mais céleres, que o Sr. Ministro há pouco referiu, porque rejeitou a proposta do PCP, apresentada em setembro, que propunha também um regime de preços máximos sem esses mecanismos protocolatórios que o Sr. Ministro agora referiu. Por fim, a fiscalidade, que representa um enorme peso sobre os consumidores portugueses. Nessa matéria, o PCP tem defendido o fim do chamado adicional ao ISP criado pelo Governo em 2016 e o fim da dupla tributação do ISP em sede de IVA. Não faz sentido algum que o IVA incida sobre o combustível mais o ISP, o que significa que é um imposto que paga imposto e essa dupla tributação tem que acabar. A solução imediata é a conjugação destas medidas fiscais com a atuação sobre as margens e o preço máximo para garantir que as medidas fiscais não caem em saco roto. Hoje estamos aqui a tratar de respostas de emergência, mas esta situação é mais uma vez reveladora da falta de uma política energética soberana que sirva ao país. O caminho das privatizações, da liberalização de preços, de deixar ao capital privado decisões estratégicas sobre o setor estratégico que é a energia. O caminho de destruição de ativos, como a refineria de Matosinhos, colocando o país numa situação de vulnerabilidade perante fatores externos que não controla e perante situações internacionais como esta que agora vivemos, é também esse o caminho que é preciso alterar. Os combustíveis, o setor da energia, é demasiado estratégico para estar nas mãos do mercado, ou melhor, dos oligopólios que fazem cartel para manter os seus lucros milionários. É preciso responder a esta situação no imediato e as medidas do Governo não chegam. Mas é também preciso uma política alternativa que garanta o controle público sobre este setor estratégico da energia pelo qual o PCP se continuará a bater.